Quem está preso quer fugir, né? É um comportamento normal do ser humano. O animal irracional, por exemplo, você pega um passarinho, coloca dentro de uma gaiola, ele quer pegar o beco. Coloca um leão dentro de uma jaula, ele quer pegar o beco. Imagina o ser humano, o cara tá preso ali, jaulado, a tendência dele é fugir, né? Esse rapaz aqui, todos eles fugiram aqui da delegacia do Bom Jardim. Houve um trabalho policial e pelo menos sete já foram recapturados. Aconteceu uma fuga no último dia 5, domingo, houve até tiroteio, bala vai, bala vem, gente saiu baleada. E o pessoal, ó, pegou o beco, pegou o beco. E a polícia continua trabalhando no sentido de recapturar pelo menos mais nove, né? Agora alguns aqui já deveriam ter ganho a liberdade. Quer dizer, tem gente numa jaula, num pequeno cubico, há muito tempo. Vem cá, macho velho. Você tava conversando comigo aqui, dizendo que tá aqui há quanto tempo? Faz quatro meses. Como é teu nome? Albino. Fez o quê? Albino de quê? Albino Luciano de Barbosa. Fez o quê? Rapaz, eu não fiz nada. Faz sete anos que eu saí da cadeia, não tava roubando nem nada, tava trabalhando. E o juiz botou uma preventiva pra mim aí, tô com quatro meses. Então foi porque você furou? Foi, não. Deixou de assinar? É, não, é porque eu não tava assinando nem nada. Então pronto. Ele mandou o papel pra mim comparecer e não chegou nas minhas mãos o papel. Ah, mas você disse pra ele? Aí eu como é que eu ia... Hã? Diz pra ele, doutor juiz ou advogado? Lógico, o advogado é quem é o seu porta-voz. Quando eu cheguei no fórum, já tá, era julgado, meu julgamento, não tive nem... Pegou quantos anos? Hã? Peguei cinco anos e quatro meses sem aberto. Vem pra cá, macho velho. E aí, teu nome completo? Zé Willis Silva. Fez o quê, Zé Willis? Cinco e sete. E aí, por que você fugiu? Não esperou a situação? Rapaz, eu tô com um ano e um mês aí já nessa cela aí. É o quê, irmão? Um ano e um mês. É mesmo, macho velho? É. Ih, rapaz. Era na cadeia já, né? Eu tô esperando um ofício aí pra mim, pra manaria. Minha mãe a gente tá aí. Pra manaria, pra ele dizer, seria mais negócio. Era, era quando tá lá, né? Foi preso onde? Preso aqui, na zona mesmo. Fez algum assalto depois que saiu? Não. Pode acreditar. Então tá aí, vem cá. E o teu, o que foi? Tão quatorze mesmo. Quatorze. Porto ilegal de arma? Legal de arma, tô com dois meses. Você é lampião? Não, não. Vem de carne? Não, não. Vem de peixe? Não. Pra quem é que você quer a arma? Não, só pra me defender mesmo dos inimigos mesmo. Muitos inimigos aí na liberdade aí, aí tem que se defender, tem que andar armado mesmo, que eu não vou morrer de graça não, e nem por isso vai fazer a minha segurança não. Como é o seu nome completo? Antônio Adriano de Oliveira Lourenço. Antônio Adriano? De Oliveira Lourenço. O apelido? A mãozinha. Mãozinha. Mas é porque... Não. Não. Então tá aí, esse aqui... Mildinho, rapaz, parece o tamanho do Clodoaldo, ó. Mas disse que o tamanho do documento, né, macho? É que o Clodoaldo é meio mildinho, mas joga a bola que só ele mesmo. O teu nome completo? Cristiano Rodrigues de Linha. E o apelido? Cris. Cris, e o que foi? Ah, não fiz nada não, tô sendo acusado aí do 5-7 aqui, eu não cometi, né? Tá com quanto tempo aqui na cadeia? Quatro meses aqui, no cubico aqui, quatro meses. Quatro meses. Você foi no 5-7, assalto? É, foi... mas não foi eu que fiz, não. Ah, tem passagem? Não tem não. Tem não. Ah, então você estava armado? Foi, fui pego com a arma na casa onde estava o roubo, né, e me acusado, né? Que eu fiz o roubo sem ter sido eu. Foi recapturado onde? Ah, onde eu moro. Onde é que você mora? Pantanal. É, você foi de corte de cabelo, mostra aí, ó, aí, mas pensa no corte de cabelo invocado. Não cheguei a cortar o cabelo não, deu tempo não. Deu tempo não? Deu não. Vamos chegar logo. Foi. Então tá aí. Caboeta é osso. Hein? Caboeta é osso, entregado. Caboeta é o bicho mais fleiracho que existe, concorda comigo? Com certeza, concordo sim. Estava aqui e entrega os outros, meu amigo, aí esse aí tá descartado. Deu nome, como é? Cristiano Rodrigues Souza. Cristiano? Rodrigues Souza. Rodrigues Souza, tem cara de sambista. Sambista? É, sambista. Sambu não. É, fez o quê? Doze, caí com doze. Com doze, tráfico de droga. É. Só que... Pra sair, tá vendo aí? Só que não foi perto comigo não, eu tava dentro do mato, isso aí que era minha. O que é que você tava fazendo dentro do mato? Não era eu não, era droga. Eu tava lá no meio da rua, tinha acabado de chegar da feira. Que feira? Feira ali, Santamado. Sim, aí como é que tem o negócio da droga e o negócio da feira? Aí você mistura a feira com a droga, a droga com o mato e você. Aí como é que apareceu a droga? Eu cheguei, aí o Zambu chegou lá e foi olhar lá dentro do mato e achava droga. Acharam a droga. Pô, isso aí era minha. E a conversa do repórter Eli Aguiar com os fugitivos do 32º Distrito, que foram recapturados, não parou por aí não. Um dos homens é tido como um de alta periculosidade. Carlos Eduardo Araújo dos Santos, assaltou a primeira pessoa que viu. Ele é condenado por vários crimes e assaltos. Veja a reportagem. Esse aqui... Rapaz, a situação ficou complicada. Carlos Eduardo Araújo dos Santos. É. É porque... Tu responde a quem, Eduardo? 5-7. Aí você fugiu. Foi. Com a turma. Mas foi você que se errou ou não? Rapaz, quando eu olhei a tátua, todo mundo correndo, eu corri também. Agora, só que esses outros que estão aqui, a polícia diz que não tem nenhuma informação que eles fizeram um assalto. Quer dizer, eles fugiram, mas não chegou queixa contra eles. Agora, contra você, disse que na hora que você saiu, fez logo um assalto. Aí quem diz é a polícia aí, né? Não estou dizendo nada disso, não. Tem um inquérito policial aqui contra você. Você assaltou um cidadão, pegou um relógio, o celular e a carteira com dinheiro. Aí, macho, aí complicou. É. Está dizendo aí, né? Tá. Cadê o papel? Mostrar aqui o livro aqui, sabe ler? Sei. Sei. Cadê? Arranja aí, por gentileza, tenente. Vou lhe mostrar aqui só para você ver, ó. Está aqui. Aí, com relação a isso aqui, não foi feito inquérito com relação ao assalto, mas aí, ó. Carlos Eduardo de Araújo dos Santos. É você? É. Meu nome. É. Assaltou uma pessoa, está aqui o nome da vítima, né? E assalto violento mesmo, botou para arrebentar. Ih, rapaz, olha aí, macho. Levou, deixou, deixou um tormento depenado. Por que que você resolveu fazer essa parada? Mas eu fiz isso aí, não. E por que que botaram para cima de você? Ah, eu ia passando, me pegaram. Aí botaram para cima de mim o foguete, já estava fugitivo mesmo. Ô, São Francisco, fica no Jardim Jatobar. Sei onde é, não. É, no Jardim Jatobar, está aqui. Ô, rapaz, podia ter evitado, porque aí não tinha aumentado a bronca em cima de você. E aqui ele diz o seguinte, ó, aqui, macho, a negada aqui. Aqui, a fuleira. E a negada ia passando na hora que o homem saiu montado em cima de um cavalo pintado. E gritando, pega ladrão, pega ladrão. Aí um deles pega, aí pega, não 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 pega. Foi que houve? Pegou. Pegou, macho, aí, macho, velho. Nada é claro. O homem é num cavalo, macho. Rapaz, o bicho correu mais do que um cavalo, tá aí. Ô, bagaceira doida. Rapaz, vou torcer para você sair dessa vida. Deus te ouça. Tem mais um, é esse aqui, monstro corte de cabelo. Vem cá, macho, velho. Vira assim, dá uma rodada aí, olha aí, ó. Eita, pense no cabelo. Parece que botaram uma panela na cabeça e cortaram. Como é teu nome completo? Francisco Cuervo de Veira Cavalcante. É tatuagem, monstro santo, aqui, ó. Mostra aí, deixa aí, para o Flávio Roberto, cinegrafista, mostrar. Aí, que santo é esse aí? Aqui é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Agora, só que você colocou ao lado do Jesus Cristo, macho, um cachorro. Que cachorro é esse? Aqui não é um cachorro, não, é um tigre. E o de tigre é esse? Não sei não, é uma mistura aí de um cachorro misturado contigo, né? Tem uma tatuagem aqui, vou vir aqui do lado. Aqui, para aí, para aí, parou aí. Isso aqui é um leão, é? É uma mistura aí, não sei também o que é não, rapaz. Aqui tem o quê? Tem um escorpião. Escorpião, uma teia de aranha. Mostra aqui a morte, Flávio Roberto. Vai aqui no detalhe. Aqui, aqui, ó. Aqui é a morte. Parece que não tem no meu celular. Mostra aqui, Flávio Roberto, aqui. O celular do L&A, olha aí, ó. Só que aqui tem um símbolo do time que eu amo, não é? Que é o Botafogo. É, e a cicatriz aqui também pode ficar perto da vida. O que é? Tem um tiro. Você levou um tiro de quem? Foi de 12 aí, do policial aí, na hora da fuga aí. Mandou a gente voltar e deu o tiro. Aí vocês não voltaram? Nós voltamos. Estava lá esperando a minha mãe e quando der, falei, eu tiro. Estava dentro da corda, dentro da cela. Quase que morria. Quase que morria, né? Passou raspando. Está certo que quando o policial atirou em você, aí o cão olhou e disse, não, eu não quero esse aqui agora, não. Deixei lá, depois reclamou de chamar. Foi ou não foi? Eu acho que foi, né? Talvez, né? Então, está aí, pessoal que acabou sendo, né? Recapturado nesse trabalho da polícia. A fuga aconteceu. Faltam nove. Faltam nove.